Música Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam por medo dos judeus, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse A paz esteja com vocês! Depois dessas palavras, mostrou-lhes a mão e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor e, novamente, Jesus disse A paz esteja com vocês! Como o Pai me enviou, eu envio vocês! Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse Recebam o Espírito Santo! A paz esteja com vocês! O pecado daqueles que vocês perdoarem, serão perdoados. E o pecado daqueles a quem vocês não perdoarem, não serão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-me depois. Nós vimos o Senhor. Mas Tomé, lhes disse, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, Se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, eu não acreditarei. A paz esteja com vocês! A paz esteja com vocês! Vem aqui, Tomé. 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 Tomé. Estenda a sua mão e coloque aqui no meu lado. Não seja incrédulo, Luton, mas homem de fé. Meu Senhor e meu Deus, me perdoa, Senhor. Me perdoa. Você acreditou porque viu, Tomé. Felizes aqueles que acreditarem sem terem visto. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês acreditem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenha a vida em seu nome. Vivenciamos certamente com grande intensidade os momentos que a liturgia nos proporcionou. E na quinta, na sexta, a grande vigília do Sábado Santo e agora o domingo que se estende durante todos esses dias. E todos esses dias nós vamos ouvir os, assim chamados, relatos da aparição. São relatos das aparições pascais que Jesus faz aos discípulos. Durante todos esses dias nós vamos sempre escutando estes relatos e não será diferente no segundo domingo da Páscoa que nós iremos celebrar. E é bom lembrar também que o segundo domingo da Páscoa é o domingo dedicado à misericórdia. Por isso nós queremos pedir, como Lucas anota no Evangelho, o pedido que Jesus faz a nós para fazermos ao Pai. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Não está fora, né? Podemos ler o Evangelho onde vai narrar esta aparição de Jesus. Não está fora da misericórdia. Alguém pode dizer, mas onde é que aparece a misericórdia? Pois bem, a misericórdia do Senhor por nós é que Ele entregou a sua vida e ressuscitou para a nossa justificação. Esta é a misericórdia de Deus, que não nos abandonou dos nossos pecados, que não nos deixou na condição que estávamos, mas que nos resgatou, que veio ao nosso encontro, nos restaura, nos resgata. Eis a misericórdia, né? Por isso, o segundo domingo da Páscoa é o domingo da misericórdia. O texto que nós vamos ouvir no domingo será o texto do Evangelho de João, o capítulo 20, os versículos 19 a 31. É a tarde desse mesmo dia, daquele mesmo dia, o primeiro da semana. É sempre ainda o primeiro dia. É o dia sem fim. O primeiro dia é o dia que não se acaba. Quando nós conseguimos perceber isso? Quando no Evangelho se utiliza a expressão oitavo dia. Não existe um oitavo dia. A semana tem sempre sete dias. Um oitavo dia corresponde justamente a este mesmo dia. Conta, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tanto o primeiro quanto o oitavo referem-se sempre ao mesmo dia. E o oitavo quer dizer que na ordem dos dias, ou na ordem cronológica, é um dia que está para além. É o dia eterno. É o dia da eternidade. É o dia sem ocaso. É o dia que nasceu e jamais morrerá. É o primeiro dia da semana. Por isso que para nós cristãos, católicos, o dia mais importante deveria ser o dia de domingo. Justamente porque nos recorda e nos faz celebrar a ressurreição do Senhor, a vitória de Jesus sobre a morte. Nós não somos judeus, nem somos do sétimo dia, para dizer que é o sábado, mas o domingo. O domingo como o dia novo. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. O primeiro dia não somente é o dia do Senhor ressuscitado, mas o primeiro dia é também o nosso dia que ressuscitamos com Cristo. Que em Cristo, por meio do batismo, ganhamos uma vida nova. É, na verdade, o primeiro dia. Assim como nós escutávamos no sábado santo, a primeira leitura, que pontualmente dizia Fez-se uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Fez-se uma tarde e uma manhã, segundo dia. Fez-se uma tarde e uma manhã, terceiro dia. E assim sucessivamente. Estamos no primeiro dia. Não é o dia da criação. É o dia da recriação. É o dia em que a criação é feita nova. Eis que eu faço nova todas as coisas. Eis que eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. De fato, na bênção, no sábado à noite, na bênção do fogo novo e nas incisões feitas no Sírio Pascal, nos é lembrado justamente isto. O bispo faz as incisões no Sírio Pascal dizendo Cristo, Alfa e Ômega, princípio e fim. A Ele o tempo, a glória e a eternidade pelos séculos. Amém. É o dia novo. É o primeiro dia da criação nova. É o primeiro dia da recriação. Estamos sempre neste primeiro dia. E os discípulos estavam no cenáculo, estavam fechados. Aqui, parece que João, quando faz esta narrativa, como também fez anteriormente, João começa a fazer um itinerário de fé. Tem dois momentos, dois centros, vamos dizer, nesta leitura do Evangelho. Tudo se dá em torno justamente destes dois centros. O primeiro centro é a condição de Jesus, a condição nova de Jesus. E o segundo centro é a atitude dos discípulos diante desta condição. É o mesmo Jesus, mas de modo diferente. Mas é o mesmo. Eles estavam aí, fechados, trancados. Estavam fechadas as portas onde se achavam os discípulos por medo dos judeus. Na verdade, não só estava fechada as portas, mas estava fechado o coração dos discípulos. Parecia que estavam desesperados, estavam tomados pelo medo. Por isso, não só as portas. As portas apenas retratam aquilo que acontecia no coração dos discípulos. Eles estavam fechados, estavam trancados, estavam fechados em si mesmos. Porque haviam colocado a sua esperança em um certo Jesus de Nazaré, que fora condenado pelos chefes, que fora crucificado e que morreu. Agora estão, parece que, um pouco desnorteados em quem confiar agora, se depositamos a nossa confiança nele. E ele se foi. Estavam trancados. E o que causa este fechamento dos discípulos é justamente o medo. O medo. É o medo que faz com que eles fechem o coração. E a causa do medo é sempre o mundo. O mundo gera o medo. E o medo impede sempre que a luz abra caminho. Estão fechados, trancados em si mesmo. O medo acaba encontrando uma cumplicidade no próprio homem, no coração do homem. Este é prisioneiro do medo. O medo o faz escravo. O medo geralmente nos faz prisioneiros das estimas do mundo e da confiança em nós mesmos. Aconteceu a mesma coisa com Pôncio Pilatos. Ele tinha medo. E o medo o fechou para a acolhida da luz. Para a acolhida da velha. O medo o fechou de tal modo que a verdade estava desnudada na sua frente e ele foi incapaz de perceber a verdade diante de si. Ele se tornou escravo, prisioneiro do próprio medo. E justamente o medo nasce quando nós procuramos a estima do mundo. Os discípulos estavam comendo, estavam trancados, porque de um certo modo procuravam esta estima. Pilatos sabia que uma revolta estava para acontecer. E sabia que se uma revolta acontecesse, era ele mesmo que iria morrer também. Porque o imperador iria puni-lo se acontecesse uma revolta naquela província. Que era uma província, uma das mais problemáticas do Império Romano, né? A província judaica. Frequentemente, continuamente, haviam contendas, havia problemas, havia o medo. Tu não dizes nada? Não sabes que eu tenho poder para te crucificar ou para te libertar? Ele tem consciência disso. No final, ele não o liberta porque tem medo. Tem medo de perder a estima do imperador, tem medo de perder a estima dos próprios mestres que comandam o povo. Ele não está preocupado, sabendo que é justo, ele mesmo havia dito, não encontro nada neste homem. E por que condenou este homem? Porque estava excessivamente preocupado consigo. O medo nos faz excessivamente preocupados conosco mesmo. Nos fecha. É verdade que o medo nos faz sempre agir, talvez, como Pilatos. Não teremos esta estima do mundo. Estamos sempre preocupados conosco. É o medo que cada um experimenta no seu dia a dia e sabe que o nosso medo sempre nos faz preocupados excessivamente conosco. E não me importa o que acontece lá fora ou com o outro, desde que não aconteça comigo. E isso me faz construir sempre mais muros de separação, de maneira que eu sempre estou excluído, protegido, fora. Os outros estão lá fora, o que acontece com ele não me importa. O medo pode tomar conta do coração do homem de tal maneira que pode fazer o homem agir pela injustiça. E o medo pode fazer o homem agir sem a razão. As vezes, nós nos deparamos com tanta situação que geram sempre medo em nós. Este medo nos faz agir sempre com este espírito de injustiça. É por causa do medo. Do medo daquilo que as pessoas irão dizer. De não ter a estima das pessoas. Que nós acabamos tomando decisões completamente equivocadas. É o medo de não ser aceito. É o medo de não ser reconhecido. É o medo de não ser acolhido. É o medo presente na comunidade. Porque a comunidade cristã sabia que o fato de ser cristão não permitia com que fossem aceitos. E muitos agiam por medo justamente porque poderiam justamente perder esta estima. O medo que nos rouba. O medo que nos rouba a paz. O medo que nos rouba a alegria. O medo que até muitas vezes rouba a própria razão. É invadidos pelo medo. E por exemplo, no próprio Evangelho de João, se nós vamos no capítulo 7, no versículo 13, diz assim, Entretanto, ninguém falava dele, de Jesus abertamente, por medo dos judeus. É o medo presente na vida, não? Ninguém falava abertamente. Também no capítulo 9, versículo 22, Seus pais foi aquele homem que fora curado. Mandaram chamar os pais, né? Lembra? Aqui na frente, era um cego de nascença. Por isso, mandaram chamar os pais dele para perguntar se ele era cego mesmo. Seus pais, assim disseram, por medo dos judeus. Pois os judeus já tinham combinado que se alguém reconhecesse Jesus como Cristo, seria expulso da sinagoga. E claro, eles ficaram com medo. Que a questão não é só uma questão religiosa. De dizer, vai ser expulso da igreja, pronto, depois continua a vida normal. Não. Seria uma expulsão da sinagoga. É praticamente uma exclusão total, também social. Por isso, eles tinham medo. Também no capítulo 12, versículo 42, Contudo, muitos chefes creram nele, mas por causa dos fariseus, por medo dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Este medo está dentro do coração. O medo nos torna cegos e hesitantes. Por isso, o medo nos torna cegos. O medo nos cega e não somos capazes de ver a realidade, abrir os olhos para ver o Senhor. Porque o medo nos torna cegos. O medo nos fecha. O medo não nos faz acolher. Nos torna o medo nos torna hesitante. Por isso, o discípulo deve superar o medo e abrir-se a fé. Assim, ele se torna disponível. Se não superar o medo, se não abraçar a fé, Então, não haverá disponibilidade para acolher mais tarde a paz e a alegria do Senhor. É por isso que Jesus entra naquela realidade de medo, naquela realidade de escuridão, naquela realidade de cegueira. De fato, a paz de Cristo é um contrário no meio. E aqui, nós não podemos entender a paz como um comodismo. Porque, geralmente, entendemos paz como um comodismo. Ah, não, não sei o que. Não, me deixa aqui no meu cantinho em paz. Não, uma coisa é a paz, outra coisa é um pecado chamado comodismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Alguém pensa que a paz é estar lá, parado, não fazer. Às vezes, nós temos um pensamento meio enrolado, meio esquisito, que não fazer nada é o que agrada a Deus. Não fazer nada de ruim é o que agrada a Deus. Muitas vezes, a gente tem esse pensamento, não é? E toda a Sagrada Escritura nos apresenta justamente uma realidade diferente, sempre com uma expressão própria. Deixai de praticar o mal e aprendei a fazer o bem. Às vezes, nós pensamos, não, não faço nada de mal, então está bom. Mas você faz alguma coisa de bom? Não. Então, você é mesmo que um zero, não está nem para lá, nem para cá. É a mesma coisa que nada. Não fazer o mal, vamos dizer que já é algo bom. Mas, se queres agradar ao coração de Deus, devees aprender a fazer o bem. Não é não fazer nada de ruim. É não fazer e fazer ao mesmo tempo o bem. fazer a caridade. Não, eu sou como o zero mesmo. Eu sou, vamos dizer que, como é a palavra que a gente diz, uma pessoa indiferente. Tanto faz como tanto fez. Não, não faço nada de mal. Eu não sei o quê. Às vezes, acontece até nas confissões, que eu lembro que confissão, um parêntese, a gente vai fazendo essas coisas assim, só para a gente não perder. Um parêntese aqui. Eu lembro que confissão, como o próprio nome diz, é a acusação dos seus pecados. Você deve dizer os seus pecados. O que acontece é que alguém chega e diz o que não fez. Bom, isso não... Desculpa a expressão, né? Mas isso não interessa, né? Não. Alguém chega dizendo assim, não, eu não matei. Eu não roubei. Eu não sei o quê. Eu não sei o quê. Porque, geralmente, quem fala isso, geralmente fala assim, eu não roubei. Eu não falei de ninguém. Eu nunca roubei nada de ninguém. Geralmente, conclui com uma frase espetacular. Acho que eu não tenho pecado. Acho que não tenho pecado. É a falta da consciência do pecado, né? Por isso, na confissão, tá? Você deve dizer o que você fez. Não o que você não fez. Também o que você não fez, né? Mas em que sentido? Não de que você não tenha pecado, mas do pecado de ter deixado de fazer o bem. Porque você pode até não ter matado, pode até não ter falado de ninguém. Pode ser até que você não... Mas pode ser que aí, não fazendo tanta coisa, tenha deixado de fazer o bem também a tantas pessoas. Não. E isso já constitui um pecado, né? Por isso, não é aquela paz que gera um incomodismo, mas é aquela serenidade que traz a firmeza da fé. A paz não é a ausência da guerra ou a ausência da luta. A paz é a serenidade que temos dentro que traz a firmeza da fé. Mesmo no meio da luta, mesmo no meio da guerra, a vida será sempre uma constante luta. Teremos sempre tribulações, disse Jesus. No mundo, vós tereis muitas tribulações, mas tem de coragem, tem de paz dentro de vós, porque eu venci o mundo. Outro pensamento, geralmente, que é um pouco equivocado nosso, é justamente isso, não? Se eu estou passando a tribulação, então, eu não posso ter paz. Paz é quando não está acontecendo nada na minha vida. Isso não é a paz. A paz é ter aquela serenidade diante das situações. É ter aquela força e aquela firmeza de Cristo dentro, que embora esteja acontecendo uma tribulação, você caminha com firmeza na certeza da fé. Isto é paz. É o que não deixa roubar de dentro de você, vamos dizer, que há esperança. Isto é paz. Estamos num mundo que está desse jeito, que está todo enrolado nesta situação que está. Mas o cristão deve caminhar sempre com paz dentro do coração. Deve caminhar com aquela serenidade de dizer, não, podemos fazer diferente. O mundo pode ser diferente. Cristo venceu o mundo. não, esta realidade do mal, esta realidade da violência, esta realidade que nós estamos experimentando, não pode ser a realidade que está aí e pronto, é essa, ninguém pode fazer mais nada. A paz que nos leva para a frente, a paz que nos impulsiona, a paz que o Cristo tem. é só olhar para Jesus que sendo conduzido daquele monte, daquele orto até o palácio de Caifás, até o palácio de Herodes, até o palácio de Pilatos, que sendo conduzido não perde a serenidade e a paz. Que mesmo no momento da flagelação, que mesmo no momento das quedas, que mesmo no momento onde foi colocada a cruz nos seus ombros, ele está convicto, vai para frente, porque confia no Pai, tem a paz dentro de si. Não se pode dizer que Jesus não estava em paz só porque estava sofrendo ou porque estava acontecendo tribulações com ele. Ele experimentava a paz dentro de si. Por isso, esta paz e esta alegria que invade os discípulos, porque o evangelista João diz, Jesus lhe disse, a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado e os discípulos ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. A paz e a alegria, ela é um dom do ressuscitado. É o ressuscitado quem concede estes dons. Paz e alegria. E ao mesmo tempo que é um dom do ressuscitado, paz e alegria é a condição para reconhecê-lo. Enquanto o medo nos cega, a paz e a alegria abrem-nos os olhos para reconhecê-lo. veja que o medo sempre nos cega diante das realidades, mas ter a paz dentro de si, carregar a alegria de Cristo dentro de si, faz olhar as realidades com os olhos de Cristo, nos abre os olhos para reconhecê-lo e nos torna capazes, tão capazes de reconhecer até na pessoa que nós mais refugiamos. Eu tive fome e tu me destes de comer. Eu tive sede e tu me destes de beber. Eu estava nu e tu me vestistes. Eu era peregrino e me acolhistes em vossa casa. Eu estava preso e doente e tu fostes me visitar. Senhor, quando foi que te vimos assim e te socorremos? É quase como se o Senhor estivesse dizendo quando acolhestes a paz e a alegria no teu coração, fostes capazes de ver no menor dos meus irmãos a mim que sofreu. Naqueles que são marginalizados, que são tirados, fostes capazes. Nós temos que entender que importa sobretudo compreender que a paz e a alegria são dados unicamente ao homem que superou o apego de si mesmo. Veja bem, até na própria psicologia, você sabe que uma pessoa muito, extremamente fechada geralmente tem alguma coisa por trás. Um medo, algo que ela sofreu e colocou medo dentro do coração que carrega para a vida. Outro modo é superar o apego de si mesmo. E o apego de si mesmo que gera o medo temos que aprender a nos desfazer. Como discípulos do Senhor temos que aprender a nos desfazer deste apego. Alguém apegado a si mesmo é alguém medroso. Alguém que, por exemplo, se apega extremamente ao dinheiro ou aquilo que tem é alguém medroso. É alguém que tem medo, muito medo dentro do coração. E aí pensa que o muito ter irá salvá-lo de alguma coisa ou daquilo que ele tem. E, portanto, já não é mais escravo do mundo. A paz e a alegria nascem na liberdade, na verdade e no dom de si mesmo. É por isso que Jesus pode experimentar mesmo no momento da sua paixão a paz e a alegria. Justamente porque ele porque estes dons que nascem dentro do coração de Jesus são dons que nascem da sua liberdade. É a entrega de si mesmo. Ninguém arranca, tira a minha vida. Eu estou entregando por mim mesmo. Eu estou entregando livremente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou livremente. É na verdade da sua entrega. e no dom que ele faz de si mesmo. Por isso, podemos experimentar a paz à medida que nós superamos o apego a nós mesmos. À medida que nós começamos a experimentar a liberdade, a verdade e à medida que começamos a nos doar. À medida que nós, ao invés de entrarmos em nós mesmos, saímos, vamos para fora. experimentamos sempre paz e alegria. Por isso, Jesus está no meio deles. A paz e a alegria é sempre o fruto da paz. Não haverá alegria se não houver paz. Nunca haverá alegria. Por isso, devemos superar o medo. Todas as vezes que há um momento de aparição da divindade e tudo, geralmente se começa com esta expressão. Não tenhas medo, José, de receber Maria por tua esposa. A ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Não tenhas medo, Maria. O medo, o medo que deve ser dissipado. Jesus colocou-se no meio deles, mostrou-lhes as mãos e o lado. Daqui a pouco irá também mostrar para Tomé, que disse, se eu não ver as marcas dos cravos, se eu não colocar a minha mão no seu lado, eu não vou acreditar. Eu sinto muito, mas a história de vocês está parecendo uma história meio esquisita. É uma história para boi dormir. Vocês estão querendo me enganar, fazendo pegadinha. Não, se eu não ver, eu não vou acreditar. Tem um dado histórico no Evangelho, no Evangelho de João. É claro que isso vai aparecer muito mais concretamente nas cartas de São João, na sua primeira, segunda, terceira carta, irão aparecer mais concretamente, mais fortes. Mas, havia dentro da comunidade joanina uma heresia chamada docetismo. Vocês sabem o que é a heresia? A heresia constitui um erro. Como um erro? No sentido de que a heresia toma uma parte como se fosse o todo. E isso constitui um erro. Por isso, a heresia. A heresia é sempre isso. Por exemplo, Jesus é ao mesmo tempo Deus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. alguém afirma que não, Jesus é somente homem, é um profeta, não sei o que, não sei o que, heresia. É verdade que Jesus é um homem? Sim, é verdade. Mas, você não pode tomar esta parte e dizer que esta é a verdade toda, não. Jesus é um homem e Deus. E a heresia não constitui, vamos dizer, que é um grupo, uma seita sectária, não, a heresia nunca nasceu fora, a heresia nasce sempre dentro, por isso, não se assustem, tá? A heresia sempre nasceu dentro da igreja. Ela não é um produto de fora, não é que tenha uma seita de umas pessoas que dizem, ah, está vendo lá os cristãos, eles dizem que Jesus é assim, 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 não, nós acreditamos que Jesus é assim, não. A heresia nasceu sempre dentro, no meio dos cristãos, são pensamentos, correntes de pensamentos que nasciam no meio da comunidade cristã, e que constantemente os discípulos e depois os seus sucessores corrigiam, iam corrigindo, corrigindo, e aqui João está preocupado com esta heresia que parece estar entrando na sua comunidade, o docetismo que afirmava ser a carne de Jesus aparente somente. A carne de Jesus é uma aparência, não é de verdade. Aquele Jesus que foi crucificado era Deus, Jesus é Deus. Aqui que está a heresia, Jesus é Deus? Sim, é Deus, mas é homem também. E eles negavam justamente a outra parte, é Deus. Por isso era aparente, era uma aparência, era uma figura aparente, todo aquele sofrimento que Jesus passou, ele só estava fingindo, que estava sofrendo, mas na verdade ele não estava sofrendo, porque ele era Deus e tudo aquilo era somente uma aparência, só para mostrar para o ser humano como é o sofrimento e tudo mais, mas tudo isso era uma aparência. E João estava preocupado com esta heresia que estava entrando na sua comunidade. Por isso João faz questão de dizer, Jesus veio, pôs-se no meio deles, eles disse, a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, sou eu mesmo, aquele, o mesmo crucificado, o mesmo que estava na cruz, olha, daqui a pouco irá dizer a Tomé, olha, toca Tomé, coloca o teu dedo aqui, vê como eu sou de verdade, coloca a tua mão aqui no lado, vê como eu sou de verdade, justamente para dizer, era verdadeiramente Cristo, o crucificado, este é o ressuscitado, não há uma diferença, não tem nada de aparência, é Jesus verdadeiramente? Então os discípulos se deixaram invadir, conseguiram superar o medo e deixaram-se invadir pela alegria de verem o Senhor, assim também cada um de nós deve ser invadidos, e o Senhor disse de novo, a paz esteja convosco. E há uma missão, como o Pai me enviou, também eu vos envio, dizendo isso, soprou sobre eles, e lhes disse, recebei o Espírito Santo. Há uma missão confiada aos discípulos, não uma missão diferente, mas a mesma missão do Cristo, como o Pai me enviou, eu também vos envio. A missão de Jesus continua, não é uma missão diferente à nossa missão, e daqui a pouco nós vamos saber qual é esta missão. O que é a missão da igreja? A igreja é continuadora daquela missão de Jesus. Dizendo isso, ele soprou sobre eles, ele disse, recebei o Espírito Santo. Na criação, quando Deus havia feito o homem, fez um boneco de barro, e depois soprou sobre ele. por isso, estávamos falando que é sempre uma nova criação. Agora, Jesus sopra sobre os discípulos. Aquele mesmo Espírito de vida, aquele mesmo Espírito que anima, que guia, é o Espírito quem conduz o corpo da igreja. Este corpo constituído da igreja, que vocês sabem que no Evangelho de João não haverá uma narrativa do Pentecostes. Para João, o Pentecostes acontece lá no alto da cruz, quando Jesus entrega o seu Espírito. Debaixo, narra o Evangelista, debaixo da cruz de Jesus estava sua mãe e o discípulo que ele amava. a célula, o começo da igreja, a mãe e o discípulo. Por isso que Maria é figura da igreja, a mãe, por isso Jesus diz, olhando para a sua mãe, disse, mulher, eis aí o teu filho. a figura da mãe que gera os filhos. Assim como a mãe igreja, por meio do batismo, gera novos filhos sempre. Não só pela água, mas pela água e pelo Espírito que foi derramado sobre aquela primeira célula da igreja, a mãe e o discípulo. E disse o discípulo, filho, aí está a tua mãe. E a figura do discípulo, como a figura daquele que é acolhido e que ao mesmo tempo cuida. Naquele mesmo dia, o discípulo a levou para a sua casa. Por isso, o Pentecostes acontece bem aqui, quando Jesus, outras narrativas vai dizer que estavam os discípulos e Maria. E o Espírito veio sobre eles. Aqui está o discípulo, vamos dizer, na figura representando todos os discípulos e a mãe. E Jesus derrama o Espírito e inclinando a cabeça entregou o Espírito. A quem? A primeira célula da igreja que estava debaixo da cruz. Por isso, Jesus entrega. Ele usa justamente este verbo entrega, entregar. Deu. Entregou o Espírito. por isso, Jesus sopa sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo. É o Espírito que guia a missão da igreja. É o discípulo que guia, é o Espírito que guia a missão dos discípulos, que continuam a missão do Mestre. E é, ainda hoje, o Espírito que guia a missão da igreja, que continua a missão do Mestre. E qual é, portanto, esta missão? Para quem esta missão? Para onde? Porque, geralmente, são enviados, não? São enviados para onde e para quem? Quem são os destinatários desta missão? O evangelista não coloca para dizer que a missão é sempre universal, para dizer que todos são destinatários da missão, todos, sem excluir ninguém. E qual o lugar da missão? Todos também. Não existe um lugar específico, diferente das outras narrativas que diz, né, ide a Israel primeiro, né, lá, tudo mais, não, aqui, João não coloca nem quem é o destinatário da missão, nem aonde esta missão deve ser realizada, justamente para dizer que a missão é abrangente, a missão não conhece limites, é para todos, e em todo lugar, porque a missão não conhece limites. E qual é a missão do filho que é a missão da igreja? A quem perdoar diz os pecados, sem visão perdoados, aqueles aos quais retiverdes, sem visão retidos. por isso, a missão é a salvação, que se deu por meio do perdão. Esta é a missão do Cristo. Eu não vim chamar os justos, vim chamar os pecadores, foi para isso que eu vim. Mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, mas eu também não te condeno. Vá em paz, vem pontes mais a pecar. Descendo aquele paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas como é que ele fala uma coisa dessa? Ninguém pode perdoar pecados senão Deus. Para que saibais que o filho do homem tem poder de perdoar os pecados, eu te digo, levanta-te e vai embora para acordar. A missão do filho é o perdão dos pecados. O homem pecou e veio ao encontro e Cristo veio ao encontro da humanidade pecadora para perdoar os seus pecados, fazê-la experimentar a sua salvação. Esta era a missão e ele sabe qual é a sua missão. Tanto que vai até a cruz e entrega a sua vida justamente porque sabe qual é a sua missão. Portanto, meus irmãos, a missão que a igreja continua é esta missão de Jesus. Perdoar. Tomai todos e bebei este eucalice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para o perdão dos vossos pecados. O perdão. Esta é a nossa missão. O perdão. E o perdão acontece justamente pela ação do Espírito. Tanto é verdade que quando o padre absorve o pecado, perdoa o pecado do penitente, ele diz Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu filho reconciliou o mundo consigo, te conceda pelo ministério, pela missão da igreja, o perdão e a paz. Porque esta é a missão da igreja, perdoar e conceder a paz. Te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz. E eu te absorvo dos teus pecados. E eu te perdoo dos teus pecados. Pai do Filho do Espírito Santo. Naquela breve fórmula está resumido justamente isto. O Pai envia o Filho na ação do Espírito Santo para que o mundo seja reconciliado com o Pai novamente. E a igreja neste momento está sendo para você penitente aquela que continua a missão do Filho e te concede o perdão e a paz. Geralmente o Padre no final pode ou não. Não se preocupe se o Padre não disser isso. Não tem problema. Mas geralmente o Padre diz o Senhor perdoou os teus pecados. Vá em paz. E depois vem a figura de Tomé. Tomé coloca o dedo no lugar dos cravos e no lado de Jesus. Celebrando o domingo o segundo domingo da Páscoa ao domingo da Misericórdia nós também deveríamos tocar as chagas da Misericórdia. O lado de onde jorrou sangue e água. O lado de onde jorrou a Misericórdia de Deus. O lado de onde nasce a igreja continuadora da missão do Cristo. A Misericórdia. Não só Tomé porque a gente pode até ver em Tomé uma pessoa ruim porque duvidou. Mas temos que ver a cada um de nós na figura de Tomé que duvidamos. Não foi só Tomé que duvidou. Nós duvidamos também. Quantas vezes nós não duvidamos da misericórdia do Senhor? Quantas vezes no momento do aperreio e da dificuldade não duvidamos da sua misericórdia? Quantas vezes já não nos achamos abandonados pela sua misericórdia? Não só Tomé nós também que somos convidados novamente e continuamente pelo próprio Jesus. Toca nas chagas da misericórdia. Toca no meu lado de onde tu nascestes pela misericórdia ou vamos dizer de onde tu renascestes pela misericórdia. Onde tu experimentas continuamente porque diziam os padres da igreja que do lado aberto de Jesus daquele lado que jorra sangue e água nascem os sacramentos da igreja. É como se estivesse dizendo toca coloca a tua mão abre a tua mão para novamente receber a misericórdia da qual tu duvidas que eu tenho do amor e do perdão do qual tu duvidas que eu te concedo. e hoje tendo os sacramentos eu vou lembrar que eles são sempre os sinais da misericórdia do Senhor para conosco. Por isso Tomé toca coloca o teu dedo toca não sejas incrédulo mas crê tu acreditastes porque tu vistes mas bem-aventurados são os que creram ou que crerão sem terem visto. como lembra uma passagem da escritura sem conhecer o Senhor sem ter visto o Senhor nem acreditar felizes somos nós se acreditamos no Senhor e na sua misericórdia já que não tivemos a oportunidade de ao mesmo a oportunidade que Tomé né de colocar o dedo e a mão no lado felizes somos nós porque participamos desta misericórdia e a felicidade mesmo nasce no mergulho desta missão de sermos reconciliados pela graça do Espírito de Deus. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso bem que Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-nos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Ide em paz e o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Dá graças ao Senhor porque Ele é bom E eterna é a sua misericórdia Dá graças ao Senhor porque Ele é bom E eterna é a sua misericórdia A caça de Israel agora o diga E eterna é a sua misericórdia A caça de Araúm agora o diga E eterna é a sua misericórdia Os que temem o Senhor agora o diga E eterna é a sua misericórdia